Na Real, Jovem Pan contra a Fake News. Circula nas redes sociais uma publicação que afirma que o empresário Elon Musk vai doar antenas e pacotes de internet da Starlink para os usuários brasileiros. A postagem diz ainda que essa doação é para permitir o acesso dos internautas à plataforma X, o antigo Twitter. Mas atenção, essa informação é falsa. Fake News O empresário Elon Musk não fez nenhum anúncio sobre pacotes do serviço de internet para o uso da rede social no Brasil. A publicação que repercutiu teve origem em outra postagem, que, na verdade, faz uma sátira sobre o impasse entre o bilionário sul-africano e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Musk publicou várias críticas contra o ministro Alexandre de Moraes e afirmou que vai desobedecer as determinações do Supremo Tribunal Federal sobre a suspensão de contas na plataforma. Moraes abriu investigação contra Musk para averiguar possíveis delitos e incitação ao crime. E ainda incluiu o empresário no processo das milícias digitais e determinou que a plataforma não descumpra qualquer ordem judicial sob pena de multa. A checagem é da Agência Internacional Reuters. Na Real. Jovem Pan contra a Fake News.